Hoje, vim falar também mais um assunto o seguinte, na última dia 11, sábado passado, nós tivemos no bairro Bom Jardim mais um evento que recebe o nome aqui de Ipatinga, né, perto de você, mas perto de você, que aconteceu no sábado lá no Bom Jardim. Foi muito bom o evento, onde a Prefeitura, através de todas as secretarias, de todos os órgãos, o órgão da Prefeitura levou para o bairro Bom Jardim os trabalhos que foram executados ali no prédio. Estavam advogados, enfermeiros, estavam aí pessoas que trabalham no prédio da Prefeitura tentando solucionar e informar o que acontece, tentando levar o cidadão para mais próximo do governo. Eu quero parabenizar aqui ao governo, ao prefeito Gustavo Nunes, a toda a sua equipe de servidores, participei de dois eventos como esse, lá no bairro Betrana foi um sucesso, no bairro Bom Jardim foi um sucesso, estavam lá vereadores participando. E o que mais me marcou foi a satisfação de a gente poder pegar a mão dos municípios da cidade, ver o sorriso por essas pessoas transmitindo e falando assim, olha, nós estamos aqui, nós gostamos de um evento como esse, estimular que o prefeito, que é o seu governo, continue fazendo e que todos nós continuemos a participar disso. Porque aí nós podemos realmente ouvir necessidades de pessoas, podemos ali de forma bem tranquila antecipar e com informação também solucionar problemas, que às vezes falta muito, a burocracia às vezes dificulta muito o trabalho do governo. E para nós é muito importante que essas pessoas tenham essa ligação conosco. Então, assim, parabéns aos que participaram daquele evento, parabéns ao governo mais uma vez, parabéns aos vereadores, e a gente vai continuar sempre participando de eventos como esse.